O que é que estás a achar deste evento que é o Lisboa Games Week 2018? Para já em termos de evento, tu apanhas-me quase ao início, quase à minha chegada, mas daquilo que vi do ambiente está extraordinário. Já fiz o primeiro jogo da MLP, com certeza já falaremos, mas para já o do pouco que vi, o ambiente está bom, está bem distribuído, se calhar há muita gente e isso é muito bom. Eu tive a experiência já do ano passado e tenho a sensação que este ano há mais gente num sábado do que havia o ano passado e isso é bom, o que demonstra que o evento também está a crescer e a presença da FordaWin também vem crescendo dentro do evento e isso é muito bom de se ver. Portanto, para já, tudo ok. Exato. A FCW conta aqui com um stand que está, como dá para ver na câmara, fenomenal, com bastante staff, trazemos novidades do casaco, t-shirt de streamers, que também deve ser uma coisa que tens de reclamar, porque não tens a tua, tens de reclamar ao nosso CEO. É, bom, vou fazer uma reclamação para os queridos, aliás. Bom, eu fiquei muito triste para não vir, por causa de... é mentira, é mentira. Ok, ok. É mentira. Mas pronto, é uma coisa a tratar e acho que... Essa iniciativa, ainda bem que falaste disso, Reisel, porque a iniciativa da FordaWin, mesmo em questão de stand que aumentou, a questão de inovar, com essa tentativa de dizer às pessoas que não é só a plataforma YouTube que vale, a plataforma Twitch também vale e que os streamers têm tanto ou mais trabalho do que os youtubers. Porque uma coisa é tu fazeres o vídeo, mas tens de editar, aqueles trabalhos normais que tu sabes têm de se fazer, mas o direto é muito mais o trapézio sem redes. Ou seja, o erro que tu fazes em direto, tu não vais poder corrigir. Olha, isto não aconteceu, vamos cortar e vamos repetir. É para a má geneira que tu dizes, é uma má geneira que está gravada. Uma inverdade que tu dizes, é uma inverdade que está gravada. É muito complicado o trabalhar sem rede e o viver disso ainda mais complicado em Portugal. Portanto, os meus parabéns também para a FordaWin, mais uma vez, na aposta que faz na divulgação, não só da sua marca, mas da sua marca enquanto caras, ou seja, das suas apostas, dos seus streamers. E temos ali as t-shirts do Impact, do Zorlac, do Tad Knight, da Shiax. Portanto, é importante também esta presença e começar a dinamizar cada vez mais os seus ativos, digamos assim. Exato. A FTW que sempre apostou na Twitch e vai continuar a apostar e estamos cá para isso. Tu que fazes parte da equipa de streamers da FordaWin e vais estar cá em Meet & Greet, correto? Vais estar cá. E qual é que é a reação do público ao verde? O que é que achas das pessoas? Com certeza que já não é o teu primeiro evento, nem vai ser o teu último. O que nós queremos é que continues cá. Também já estiveste, como disseste, ali a fazer o caço na MLP. Conta-me mais sobre isso. As pessoas, a reação das pessoas ao ver-te aqui. Sabes que eu não vivo, eu sou um péssimo, eu sou um péssimo ativo da FordaWin, pá. Vou-te explicar porquê. Porque sou um péssimo ativo no sentido que o que eu quero é trabalhar, pá. Ou seja, eu entras para dizer, eu não me vendo, eu acabo por não me vender, entende-me? Ou seja, nesse sentido sou um péssimo ativo, no sentido que não me vendo como cara, como uma personalidade. Ou seja, se tu um dia, e tu já a viste, e eu sei que já a viste, se tu vires a minha stream, eu não estou... Sou eu, sou a pessoa que está lá contigo, sou a pessoa que está no castro. Ou seja, não crio uma persona, não crio uma imagem, não sou super extrovertido e depois quando estou no meu grupo de amigos sou introvertido, não. Sou sempre a mesma pessoa. Há uma linha de orientação. Porquê? Explico-te. Porque não é objetivo para já ser full streamer, é uma coisa que vou continuar com certeza, esse meu trabalho de streamer, mas para já não como full time, mas sim uma coisa que eu gostaria de fazer a full time era a questão do cast. E eu vivo muito para isso, para a voz do evento, ok? Para dar a marca ao evento, para dar a marca vocal ao evento. Nesse sentido eu poderia estar a fazer CSGO como estou, PUBG, Overwatch, Matraquilhos, Berlind, o que fosse. Porque a minha vivência, o meu objetivo, o objetivo para o qual eu trabalho é para o cast pelo cast e não para o jogo em específico, ok? Como tu vês, por exemplo, a emoção de um Zorlak ou de um BHT a falarem do jogo, percebes? A sapiência de um contact, por exemplo, do contra-strike, eles vivem para aquilo, eles vivem do contra-strike, vivem o contra-strike, vivem para o contra-strike. Eu tenho que estudar o contra-strike porque não vivo o contra-strike como eles, ok? Portanto, nessa questão, o meu trabalho é o cast pelo cast e não o cast pelo contra-strike, percebes? Neste caso, é um jogo que eu adoro porque foi onde comecei a trabalhar. Exato. Sem dúvida, nós gostamos bastante de ouvir o teu cast. Obrigado. E vamos continuar cá para ouvir cada vez mais porque é o teu trabalho e, sinceramente, eu gosto de ver os teus cast e acompanho. E, desde já que também fazeres o teu trabalho como FordaWin, nós estamos gratos por tudo o que tu fazes e divulgas a nossa embalagem. Muito obrigado por esta entrevista. Obrigado, Renzo. Foi um prazer, meu. Se eu precisar ainda há alguma coisa, despoio. E cá vamos continuar, não é? Na FordaWin. Sempre. Vamos continuar o nosso trabalho. Obrigado. Obrigado.